Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da linda viva Cris Brau. Eu sou o Leandro Kafa e está no ar, mais um Cris Brau Life. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar. Nação de Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. Veja a seguir. Se você ainda não deixa o like, tá esperando o que? Já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Cris Brau sempre muito estiloso. O Breezy é demais, levando a garota para casa. O cara é outro nível. E aí, gostava de ver Cris Brau? Então já dê sua resposta no comentário abaixo. O áudio índigo segue sendo o maior sucesso digital na carreira do Cris Brau, ultrapassando a marca de 3.1 bilhões de estrenos post-fire. Veja só esse incrível tatu que o fã do Cris Brau fez. Ficou simplesmente incrível. Veja a seguir. Faça a estreia do novo áudio do Cris Brau, o 11 em 11. Vamos, Tim Breezy? Vamos. Como é bom ser Tim Breezy? Fã dessa lenda viva chamada Equilibral. É incrível, hein? Assista o outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos nação Tim Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cris Brau. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva Cris Brau é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São Tim Breezy! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. E aí Você vai me ouvir um sinalagem. E aí E aí 空 могли E aí E aí E aí E aí Obrigado.